Vida de Delícias Que o jardim do nosso Deus Que Jeová concedera para ali ele habitar Adão, Adão, onde estás, Adão? Comeste então o fruto que eu te proibir Ouvi a tua voz no jardim, Senhor Estou com temor agora e me escondi Deus pergunta quem mostrou tua nudez Comeste então o fruto que eu te ordenei Adão, respondi, com medo e muito susto A mulher me deu do fruto Ó Senhor, que eu peguei Adão, Adão, onde estás, Adão? Comeste então o fruto que eu te proibir Ouvi a tua voz no jardim, Senhor Estou com temor agora e me escondi Deus pergunta, ó mulher, o que fizeste? E esta responde, a serpente me enganou E o Senhor vira-se para a serpente E o Deus unipotente logo amaldiçou Adão, Adão, onde estás, Adão? Comeste então o fruto que eu te proibir Ouvi a tua voz no jardim, Senhor Estou com temor agora e me escondi Tudo a Cristo a ti entregou Tudo sim por ti darei Resoluto, mas sumiço Sempre, sempre seguirei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim por ti, Jesus bendito Tudo deixarei Tudo a Cristo a ti entrego Cor de alma eis aqui Cor de alma eis aqui Este mundo mal o renego Este mundo mal o renego Ó Jesus aceita-me Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim por ti, Jesus bendito Tudo deixarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei E por ti, Jesus bendito Tudo deixarei